Fala aí família, beleza? Muito boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Vou bater um papo aqui rapidinho, não falarei muito, quero falar brevemente, um vídeo pequeno. É mais para dar uma força aí para o nosso zagueiro Leandro Castan. Como zagueiro, como jogador do Vasco, a gente contesta demais, porque realmente há muito tempo não vem jogando bola. Não tem assim tanta liderança como a torcida esperava dele, como capitão da equipe. Agora, está sendo execrado, está sendo aí, sei lá, ligaram o pessoal da Lacrolândia, da Viadolândia, da puta que pariu. Ligaram aí as suas metralhadoras na direção do Castan, só porque o cara se mostrou contra essa palhaçada, essa nojeira do Vasco entrar aí com essa camisa que não tem nada a ver com o Clube de Regatas Vasco da Gama. A camisa do Vasco é essa daqui, você está vendo? Está vendo aqui? Exatamente. Essa aqui é a camisa do Gigante da Colina, dessa instituição centenária, chamada Clube de Regatas Vasco da Gama, que já agrega todas as diferenças da nossa sociedade. Não precisa de uma outra camisa da Lacrolândia, da Viadolândia, para porcaria nenhuma. Essa daqui já representa a tudo e a todos. Então, Leandro Castan, nosso apoio ao zagueiro vascaíno, a pessoa Leandro Castan, porque demonstrou sua insatisfação só porque colocou um versículo bíblico. Aí agora está sendo condenado por essas pessoas que pedem respeito, pedem respeito todos os dias, mas que não conseguem respeitar os outros, a opinião dos outros. Claro, não estou generalizando. É uma pequena parcela dessa turma da Lacrolândia, da Viadolândia. Quer dizer, a galera pede respeito, mas não consegue respeitar a opinião dos outros. Quer ser tratado com igualdade, mas trata os outros com desigualdade. Estão indo na rede social do cara, no Instagram do cara, falar um monte de merda, xingar o cara de tudo que é nome, mandando o cara se fuder, mandando o cara para a casa não sei de onde. Isso é respeito? Você que está indo xingar o Leandro Castan, porque ele demonstrou o seu desejo de não entrar em campo com essa camisa da Lacrolândia, você não consegue respeitar a opinião dele? Mas você não diz que respeito é muito importante? Ah, entendi. É importante só para quem gosta de lacrar, né? Para quem não tem nada a ver com o que vocês pensam, com o que vocês pregam. Aí essa pessoa não merece respeito, né? Engraçado. É o que eu estou falando. Vocês lutavam porque sofriam preconceitos e ainda sofrem. Só que agora, quem não pensa como vocês, também se tornou vítima de preconceito. Porque você que pede tanto respeito, não consegue respeitar essa pessoa que pensa diferente de você. Então você é uma vergonha. Aprenda a respeitar. Quer respeito? Respeite também a posição dos outros. É assim que nós poderemos chegar a um denominador comum. Quem respeita, geralmente consegue respeito. Agora, se você não consegue respeitar a ninguém, você nunca terá respeito de ninguém também. Entendeu, turma da Lacrolândia? Você que está vindo aqui no meu canal para me xingar, para falar um monte de merda. Eu estou cagando e andando se você está queimando a tua rosca. Se você está dando a ré no quibio, como a galera fala. Eu estou cagando e andando. Você faz com a tua rosca o que você quiser. Se você é lacrador, dane-se. Morra com a sua lacração. Tá? Eu estou cagando para a sua lacração. Você que representa a globosta de merda, que está por trás disso tudo, com certeza. Com o senhor Jorge Cagado, esse vendido de merda, que não é vascaíno. A família dele, a mulher dele trabalha, tem parentes na rede globosta. Já cansei de falar que tem esses artistas aí de merda, que são sempre contra a palavra de Deus. São sempre contra a família. Sempre contra o conservadorismo. Eu estou cagando para a opinião de vocês. Jesus, eu não vou dizer que Jesus amou o pecado. Jesus ama o pecado. Porque Jesus... Não vou dizer que Jesus amou o pecador. Jesus ama o pecador. Porque Jesus está vivo. Jesus abomina o pecado. Mas ele ama o pecador e quer que o pecador se arrependa. Então, a gente tem que se respeitar. Mas a gente não é obrigado a concordar com tudo que se fala por aí. Por exemplo, agora, você está discordando de mim. Eu vou respeitar que você está discordando de mim. Agora, você não está respeitando porque eu discordo de você, do teu pensamento. Continuo falando, continuarei sendo repetitivo. Pablo Vittar é homem. Ele é homem. Tem pinto. Tami Gretchen é bededa. Tem perereca. É bededa. É bededa ou bededa? É Tami Gretchen é bededa. Sabia? E Pablo Vittar é bededo? É bededo. Sabia que ele é bededo ou bededa? Então, não vem de palhaçada, meu irmão. Você tem pinto? Você é traveco? Você é homem. Ah, mas você cortou o pinto? Não interessa. Você tem útero? Tem ovário? Ah, tá. Então, você é homem. Então, não vem de palhaçada aqui. Querendo condenar o Leandro Cachan só porque ele se colocou contra essa palhaçada toda. Acabou entrando em campo. Não deveria ter entrado. Tudo bem, entrou. Em respeito à equipe, em respeito à torcida, talvez. Indo contra o pensamento dele de maneira obrigatória. Ele foi obrigado, praticamente. Tenho certeza disso. Não deveria ter entrado. E com relação ao Germán Cano, que pegou a bandeira, levantou. Outros dizem que ele está errado por ter levantado a bandeira. Outros já dizem que ele pegou a bandeira e jogou no chão. Eu, como não vi o jogo, eu não consigo ver os jogos, né? Porque eu não tenho como assistir. Escuto no rádio. Eu não posso falar sobre isso. Disseram que o Cano levantou a bandeira, a bandeirinha de córner, depois de ter feito o gol. Outros disseram que ele pegou e jogou no chão. Não sei. Não vou falar a respeito disso. Não posso obter a minha opinião sobre o que eu não vi. Mas, estou sabendo, já assisti até um vídeo de pessoas falando que Leandro Castanho está sendo execrado. Execrado por uma turma que prega respeito, pede respeito, mas que não consegue respeitar quando a opinião do outro é diferente dessas pessoas. Turma da Lacrolândia, de novo. Turma da Viadolândia, a opinião de vocês não me interessa. Eu respeito a todos os seres humanos, inclusive aos gays. Meu melhor amigo, que morreu no dia 7 de agosto do ano passado, era gay. Mas ele era gay, mas sabia respeitar as pessoas e respeitava a tudo e a todos. Inclusive, ficava morrendo de ódio quando via essa parte dos gays que gostam de lacrar falando um monte de merda. Esse pessoal, por exemplo, que não respeita a religião, pega crucifixo e enfia no cu, né? Que entra nas igrejas para destruir, quebrar imagens, fazer um monte de coisa. É esse tipo de gente que pede respeito, mas não respeita ninguém. Não respeita droga nenhuma. Então, vocês são dignos de pena. Vocês não merecem respeito porque vocês não respeitam ninguém. Claro, são todos, não. É uma pequena parte, é uma minoria. É uma minoria. Graças a Deus, é uma minoria. Não adianta falar graças a Deus porque vocês também não acreditam em Deus, né? É, então, lamento, vocês são infelizes e querem condenar a todo mundo que não concorda com o que vocês pregam. Vocês precisam respeitar as pessoas para conseguirem, enfim, o respeito que vocês tanto desejam. Mas aqui ninguém vai lacrar coisa nenhuma, tá? Não vai. Vocês são a escória. Vocês que não respeitam as pessoas só porque pensam diferente de vocês, vocês são repugnantes. Eu continuo com a minha opinião. Gente, o Vasco ganhou 2x1 do Brusque, falando rapidamente de futebol agora, e está na sexta posição da tabela de classificação da Série Besta. Sexto lugar, foi para 10 pontos, melhorou sua posição na tabela, e, de novo, jogou mal, claro, né? Ganhou, não se sabe como, de novo, e jogou mal, né? De novo que eu digo, não pela última partida. Pela última partida, o Vasco perdeu. Digo assim, a última vitória que teve contra o CRB, 3x0, agora foi 2x1. Ganhou jogando muito mal, de novo, para variar, sem merecimento. Como o futebol não tem merecimento, acabou ganhando, né? Então é isso, família. Grande abraço. Vasco, aqui, amor. E aqui não tem lacração, não, meu amor. Aqui não tem lacração. Aprenda a respeitar a opinião de quem pensa diferente de você. Assim, talvez você consiga respeito, tá bom? Beijo na tua bunda suja. É, se puder lavar, fica melhor, né? Valeu.